A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma picape e duas motocicletas em Ibatiba, no estado do Espírito Santo. Os três veículos recuperados possuíam registro de roubo registrado esse ano em Minas Gerais, né? Olha só! Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás pra ele contar. Tomás, quando você vem falando assim, talvez esses veículos tenham relação aqui com a nossa região, né Tomás? Hum... Essa aí foi demais, viu Nico? Essa aí foi uma operação especial da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 159 da BR-262, na região de Ibatiba, no Espírito Santo, onde o motorista dessa picape foi parado. Esse homem apresentou a CNH e ao ser indagado acerca da procedência do veículo, ele informou tê-lo comprado há cerca de uma semana em uma concessionária na cidade de Ipanema, aqui em Minas Gerais. A identificação e os sinais do veículo mostrou algumas adulterações e também através de alguns sinais foi possível descobrir o furto registrado no dia 28 do mês passado na cidade de Betim. Aí não teve mais como ele dizer mais nada, né? O condutor mudou a versão e afirmou que comprou a caminhonete por um valor bem menor, inclusive estaria comprando outras duas motocicletas. Essas duas que aparecem aí na tela. Aí ele falou assim, onde vai ser fechado o negócio? Os policiais rodoviais federais seguiram o homem até a cidade de Laginha, ali próximo a Manhoaçu, e lá chegando encontrou o outro que estava mediando a negociação, né? E segundo informações, ele entregou tudo logo, falou que essas duas motocicletas tinham sido furtadas em Belo Horizonte, também no mês passado, e estaria vendendo na região do Espírito Santo, e as pessoas não sabiam. Segundo informações, ele falsificava também alguns documentos para poder provar que aquilo ali seria legal e seria fácil transferir as duas motocicletas. Então, todo o material e as duas pessoas foram conduzidas à delegacia, Nico. Aí, esse povo que pratica esses crimes, eles têm uns contatos fortes aí, eles vendem assim o trem, numa facilidade, vende mais barato, fala que vai ficar tudo legalizado. O segredo é comprar o carro de procedência, consultando no sistema e vendo se está tudo certinho. Se tem algum gravame, pula fora, meu filho. Ah, mas a caminhonete custa R$ 35 mil, R$ 40 mil, eu estou comprando ela por R$ 15 mil. Pois é, então você pode guardar os outros R$ 20 mil que você está economizando, que você vai gastar ele com o advogado, não demora não. É, não demora não. Obrigado, Tomás!